O desfile caiu dentro do bueiro, o corpo de bombeira acaba de chegar, eles vão montar o tripé para fazer a remoção do cavalinho. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenta coisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sebrou não Puxa pra cá gente, puxa, puxa, puxa Solta, 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 solta Cuidado hein gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa senhora Nossa tudo assustamos aqui mas A gente assustou aqui mas tá tudo bem com ele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL